Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Filho eu vou te honrar No vai Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar No lugar da tua vergonha Tempo na tua vergonha E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL